E aí, meu mano Marumba! E aí, MCRU! Tá ligado, né? E aí, DJ! Lança pra ela! Manozinha! Joga o bumbum! O bumbum, o bumbum, deu o bumbum, joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, vem com o bumbum! O novinha já chega no vale, tá ligado, tá toda empinada, os moleques já tão preparado que na madrugada vai rolar sarrada! O novinha se liga na vibe, vou mandar papo reto pra tu, desce e pega essa fita no baile na velocidade de mexer o bumbum! O bumbum, o bumbum, deu o bumbum, joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum! Joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum, joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum! Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha O bumbum, o bumbum, teu bumbum, o bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum Sobe o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum Sobe o bumbum, o bumbum, teu bumbum, o bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum Sobe o bumbum, joga o bumbum, mexe o bumbum Desce o bumbum, sobe o bumbum, vem com o bumbum A novinha já chega no vale, a ligada tá toda empinada O moleque já tá preparado que na madrugada vai rolar sarrada Ô novinha se liga na vibe, vou mandar papo reto pra tu E se pega essa pinta no baile na velocidade de mexer o bumbum O bumbum, o bumbum, o bumbum, o bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum O bumbum, o bumbum, o bumbum, o bumbum, joga o bumbum, mexe o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha O bumbum, o bumbum, deu o bumbum, o bumbum, joga o bumbum, mexa o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum Baixe os melhores funks no www.mp3funk.com.br